salve salve rapaziada sejam bem-vindos ao canal ANTERRN galera hoje nós trocamos a ração das perdices agora vamos trocar pela ração de costura e até a próxima temporada vamos ver o que é que vai dar isso ai Dom Elos ai nós jogamos aqui a espinho que come muito parece que estava tomando banho aqui ó quero lá ajoguei uma alguinha aqui no viveiro ai agora elas estão pegando sol pegando sol agora então você que gosta do conteúdo ai vamos deixar o joinha ai para nós beleza vamos compartilhar com quem gosta o conteúdo aqui é a natureza né aqui nós curta a natureza ai vamos ver aqui o que é que vai dar aqui esse ano né pois é é a famosa perdiz ou perdigão depende da região certo o perdigão e a perdiz são a mesma ave a fêmea é maior e o macho menor entendeu mas é a mesma ave então cada região tem um nome que é bonita é linda demais é linda demais sempre com o verde sempre com o verde do lado delas ela ali está se alimentando ai já é a ração de crescimento a ação de postura aqui não me engano não me engano não me engano logo logo mais você está saindo outras aqui dentro do viveiro certo vamos misturar o sangue é a famosa é a famosa perdiz ou perdigão vamos compartilhar galera vamos se inscrever ai também no canal beleza tem um ai também tá no meio delas logo logo não tá separando eles vamos lá a garota bebendo água tá bebendo água a gente está plantando mais umas gramas aqui galera, depois aqui nós colocamos uma cerquinha de quiabento com espinho, gordo e fedadouros, isso aqui é muito mais visada essa ave, mas tem uma ali deitada, não sei o que está fazendo, não sei se está colocando o ovo, mas tem uma ali deitada, vamos ver né, quem sabe o que mais estão colocando, então valeu galera, aí e aí e aí e aí e aí e aí